Ai deixa eu boto, eu pego aqui ó Cuidado Ó o Gila gachando de novo, pera Tá me dando uma dor no dedo já Não serve, eu não serve pra ser mobile Tô vendo você pelo fone aqui, tá ligado? Da live, tá? Tá muito bugado Ai caniquinha Você joga de ump, tá no mobile Mano, quem é iPhone é muito roubado contra o Android O MS8 não tinha assistência alta assim Não viado Caralho fone, é muita vontade pra Android Olha a assistência altinha, gostosinha Tá ligado? Sai moco Que isso mano, crack Júlio divertido Ai que aliquinha Ai gelo ump Não vou ter roubado do caralho Ai só fica na rocha não Acabou a tela, acabou a tela É É É É É É É Pô, jogava no S8 ali Mó dó Até ela nem mexia Eu ia lá na configuração e botava DPI no máximo lá, velho Mil Boga não mexia, velho Aí fone, só na geral eu fico alto pra caralho Bem-vindo ao IOS Porra, já lompeu Todo botão Tirava no tacacinho seguridade Lompe aqui, né Bicho velho, sem maxingar não, velho Sem maxingar não, velho Pra pueta Ah não, velho Humilhando Caralho Deixa eu romper Como que ele vem, rapaz? Trabalhar nascento aqui, garoto Cadê os Cadê os 4x4 Senhor Jesus? Só trabalhar nascento aqui, garoto Sem fone, caralho Ai, no date Ai, no date Ai, tira, viado Tira, viado De novo Acho que vai Não aceita perder Que isso, mano Crack Tira aqui, troca Só vem Tá jogando o que aí, cara? Tão jogando o que aí, cara? Tão jogando o que aí Tão jogando o que aí Eu faço Um tiro Um tiro Um tiro A gente tem um de capa, 29 Feito Buschblood Desgraçado e da saca distância e caralho é de raiado pode raiado assim lógico andar mais dano o tiro vai longe o caralho parceiro para poder dois capas depois dois caba tá ligado que a v3 capa da ida de botão caralho é engendido viado abrir a minha e põe um carro cara mesmo muito cheiro mano, não comprou o Kappa não comprou o Kappa eu dei só o Kappa de 78 o Kappa de 78 pera ai, to aumentando brilho ai da sensibilidade ao pai cara não escuta, vai de graça não escuta, vai de graça não escuta, vai de graça vai de graça vai de graça o Kappa de 79 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 E aí